Estamos de volta no Antenados na Geral, essa pergunta está muito interessante, estamos falando um pouco sobre o bom testemunho. E a minha pergunta é, qual o limite que os pastores que estão aqui hoje iriam para manter o bom testemunho e ser condizente? Como, enfim, exemplo disso, Paulo ao escolher Timóteo, circuncisou ele não sendo necessário. Porque ele falou, olha, para você ser aceito e passar um bom testemunho, precisa-se fazer isso. Hoje nós temos muita religiosidade, usos e costumes e coisas que necessariamente não são aquelas que escandalizam quem tem pouco tempo de fé, mas escandalizam quem tem muito tempo de fé. Pessoas que já são... Como é que vocês entendem? A gente precisa, às vezes, sim, abrir mão de conforto, de coisas, de querer, para poder passar um bom testemunho e ser aceito. Mas qual é o limite também para isso, para você não ser condizente com hipocrisia, com uma religiosidade em demasia? Como é que você entende isso, apóstolo? Então, eu entendo o seguinte, que a Bíblia diz que tudo é listo, mas nem tudo me convém. A gente tem que saber separar, mas não também querendo santificar tudo. Porque, como diz o meu amigo aqui, pastor Amadeu, as pessoas são místicas. Mas, na época que nós vivemos, às vezes, querem a rosa, querem o lenço, querem tantas coisas para serem transformadas, às vezes, curadas e tantas e tantas outras coisas. E usam tantos argumentos para que venha a haver uma mudança de vida, ou seja. Mas eu acredito que nós, que somos testemunhas de Cristo, nós precisamos, sim, saber separar o que é certo do ruim para conseguirmos atingir a nossa caminhada. Então, André, eu acho que tem que ter um bom senso. Mas, por exemplo, nós, pastores, às vezes, somos criticados, porque, às vezes, vamos numa churrascaria e vamos lá e comemos bem, comemos coisas boas. E, às vezes, tem irmãos na igreja que estão passando necessidade. Essa hipocrisia, que acha que o pastor vai resolver todos os problemas sociais do mundo, o problema da comunidade. Eu entendo assim, claro que tem que ter o bom senso. Tem coisas que a gente tem que se resguardar, realmente. Não para dar satisfação aos religiosos, aos hipócritas, mas para que não venha ferir uma ovelha nova convertida, para que ela não olhe para nós. O problema é que não fere o novo convertido. Fere o desgraçado do fariseu, do cabra sem vergonha, do joio, que está lá para te criticar, para te arrebentar. Fere eles. O novo convertido tem você como herói. Não, nesse aspecto eu concordo. Paulo, foi circunstante, mostra por quê? Não foi o caso dos convertidos. Mas só estou fazendo esse ajuste, essa pontuação na tua fala, que o único problema que a gente tem na igreja é para lhe ver. São os religiosos. Não é o novo convertido. É verdade. Tu levanta uma campanha. Uma campanha, por exemplo. Uma campanha. Eu levantei agora lá, na igreja. Como tu, qualquer um faz para botar o ar-condicionado na igreja. Então, o primeiro é ir a pegar o carnezinho para ajudar. O novo convertido. E o ímpio. E o ímpio. O ímpio está lá, você está na igreja. Hoje eles jogam, os quadros não participam. Pastor, aí vem um, vem dois, vem três, vem quatro. Que está quente mesmo. O antigo diz, pastor, passou pela comissão? Mas gosta de você. Passou pelo conselho? Olha só. Foi aprovado? Então, mas gosta de você. Mas gosta de você. Passou pelo Senado? Aí o cara... Não, não tem senão. Lá tem pastor. Aí o cara chega para você. Lá tem pastor. Então, o cara chega para você e o cara me dá aí. E o religioso, como ele falou. Nesse aspecto do texto também, no sentido social, religio, financeiro, sei lá. Por exemplo, se o pastor não tem nada, ele é criticado. Também. Se ele tem alguma coisa, ele é criticado. Tem uma música do Paulo André que fala isso. Se o pastor anda de carro importado, ele está roubando a igreja. Se ele anda com uma brasilha velha amarela, ele é miserável. Isso é um desgraçado. Eu não quero um pastor desse. Isso é um miserável. Então, o pastor é... Está em pecado. Falou tudo. Sabe o que eu acho engraçado? Tem gente que... A Bíblia diz que quando a gente quer falar em Deus, a gente entra no nosso quarto, ora e fala em secreto com Deus. E eu vejo alguns pastores que sobem monte, postam foto lá no monte, orando. Estamos orando. Ou seja, para mostrar que ele está buscando, que ele tem uma santidade. Nada assim. Eu particularmente nada conto. Eu não gosto de estar postando porque é que a gente está fazendo a nossa vida espiritual com Deus. E às vezes, quando é uma foto que ele está no restaurante, ele não quer mostrar, porque ele pode dizer assim, não, não vou mostrar para não pegar. Então, ele mostra a foto do monte chorando, mas não mostra a foto comendo bem no restaurante. E aí soa como uma hipocrisia. Agora, quem tem que ter um bom senso em certos aspectos, tem que ter. Paulo, por exemplo, na igreja primitiva, ele fala, olha, eu não sou eu também aposto, não tenho eu direito também de viver da obra, não tenho o direito de levar mulheres comigo que possam me servir. Porque o apóstolo Paulo, ele era questionado no ministério apostólico dele. Aqueles que estiveram com Cristo não aceitavam o ministério apostólico de Paulo. Porque entendia que aquele, para ser apóstolo, tinha que ter estado com Cristo. Mas ele falou, olha, eu tive com Cristo. Eu tive com Cristo ressurreto, mas tive. Aí ele fala assim, ó, eu estou trabalhando para não ser pesado ao meu irmão. Mas no versículo 14, ele diz assim, ó, porque aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Ao mesmo tempo que ele diz que trabalhava porque ele queria trabalhar. Mas ele deixou bem claro que aqueles que pregavam o evangelho, tinha direito de viver do evangelho. E muitos se esquecem disso. Meu doutor pastor Silas, concordo em número, gênero e grau, mas tem que ter um fator que não podemos deixar passar em branco. Ou seja, se eu vivo do evangelho, obviamente, quem me sustenta são os meus fiéis. Aqueles que adoram a Deus na igreja que eu presido. Obviamente que compete a mim, querendo dar todos um bom testemunho, que a tesouraria faz a prestação de conta do que passou, do pagamento. Mas tem muitos que não estão nem aí para isso. Mas os religiosos não compreendem a vida de um pastor, por exemplo, que para num restaurante para comer bem com a família, que anda num carro bom. São sempre os religiosos que criticam e sempre estão colocando... Mas nós temos esse direito, nós temos que viver bem. Eu já vi um pastor, e eu conheço ele, e ele estava assim, não vou falar o nome dele não. E eu até aprecio, ele tem um trabalho fora da igreja, mas também é pastor de igreja. Quando ele vai para a igreja dele, que é uma igreja simples, ele fala, André, eu deixo o meu carro importado em casa, e eu comprei, zero aqui, um unozinho para chegar na igreja. E quando eu estou falando, porque às vezes pode soar hipocrisia, mas ao mesmo tempo... Bom senso. Bom senso e cuidador. Ele fala, André, quando eu vou para a minha igreja, que é num local simples, ou seja o quê... Cuidadoria. E eu não vivo dela, embora poderia também viver, mas eu pego meu unozinho, boto minha família dentro e vou... E aí, quem conhece isso, fala mal de mim. É, está vendo? Só que é interessante. Eu acho que é o contrário. Ele se priva de estar com um carro importado que tem mais conforto, um ar melhor, de ir lá, por quê? Para passar um bom testemunho. Salvo aguardando as proporções, concorda ali com o negócio. Dependendo do ponto de vista, é hipocrisia. Bom senso é tudo. Sobretudo, não pode ter um hiato entre a pregação e a vida do sujeito. Coerência. Não pode ter um hiato entre a comunidade que ele está servindo e o que ele tem. Não pode ter um hiato ao serviço que ele desenvolve e o que ele faz. Entendeu? A não ser que ele tenha outras fontes de recursos. Então, não, então, de repente ele tem. Porque eu tive uma experiência, um executivo da denominação, chegou lá na igreja que eu pastorei, e ele falou assim, rapaz, eu nunca mais quero ir falar nada sobre você, nem bem nem mal. Porque depois que eu pisei aqui, eu vi que seu coração é em Deus. Porque se teu coração não estivesse em Deus, isso aqui não estava desse jeito. É a mão de Deus e você tem o coração em Deus. Então, o nosso testemunho de vida, eu penso que pastores, a melhor maneira do pastor, do obreiro, apresentar é com trabalho. Falando adianta, é atitude, é trabalho, entendeu? Que ele vai adquirindo credibilidade, né? Deixa eu entrar na segunda vertente, a gente está indo já... Esse é o terceiro bloco, já está passando muito rápido o programa, daqui a pouco a gente vai para o quarto bloco, mas tem pessoas que têm experiências fenomenais com Deus, e a gente vai entrando na história daquele ex, isso, ex, aquilo, ex e tudo. Na verdade, a igreja é cheia de ex mesmo, tem que ter. Mas muitas pessoas constroem o seu ministério em cima da vida pregressa, né? Era matador, tal, e às vezes algumas até fogem disso. Porque não tem como, porque na verdade quem estigmatiza muito somos nós. Eu conheço vários pastores, André, eu fujo, eu não posso fugir daquilo que eu era, eu fujo, mas as pessoas me, quando me convidam para pregar, eu não quero, mas boto na faixa. Por exemplo, eu recebi aqui no Antenato Pergunta, o pastor Juliano Ferreira, ele era ator pornô, e Deus salvou o cara mesmo. O cara é crente, pastorzão. Ele falou, André, não uso isso. Na verdade, depois que eu me converti, 3, 4 anos para me tornar pastor, porque eu era crente, não sei o quê, durante 12 anos depois eu nem falei nada, não abri a boca, mas as pessoas foram descobrindo por alguma razão, e depois eu fiz um livro sobre isso, como Deus me transformou, e hoje eu sou conhecido como o ex-ator pornô, que é muito ruim. Então ele fala assim, é bom. É bom porque abre muitas portas para a mídia, para pregar, mas por exemplo, do mesmo modo que abre portas, ele fala, por exemplo, já fui convidado para pregar a igreja de pastores, e quando eu cheguei lá, que o pessoal ficou sabendo que eu era ex-ator pornô, eu ia ficar na casa dos irmãos, eu não fiquei na casa dos irmãos. Não tinha irmão para me receber, porque o pessoal tinha medo, por eu ter sido ex-ator pornô e a mulher em casa. Não, ele fala assim, isso é uma vergonha para mim, mas ele fala assim, mas eu entendo porque eu passo por isso. Por quê? Porque a minha vida para a igreja, de fato, é complicada. Eu vou ter que colher o que eu plantei, mesmo não sendo cristão na época. Então, assim, existe os dois lados, existe, mas o que chama mais gente, que dá mais barulho é ex-qualquer coisa, né, bispo? Fala a verdade. Com certeza. Não, o senhor é ex-bruxo, o senhor vai numa igreja, o que é que coloca na faixa? Ex-Babalorixá, aí coloca assim. Isso lhe incomoda? Ex-Babalorixá de Clodovi Hernandes, que ele foi meu pai de santo. Pronto, ainda o cara ainda. Ele foi meu filho de santo. Eu fui pai de santo dele. Isso lhe incomoda? Ou não, André? Não posso fugir disso? Não, não me incomoda, não. Não me incomoda, porque eu vivi isso, eu passei por isso. Na época, quando ele estava vivo, até respondi oito processos, porque ele não queria que eu gravasse o DVD, falando sobre ele. Gravei, respondi oito processos. Graças a Deus, foi tudo benção, porque foi tudo comprovado. E a vida segue e muitas almas têm se rendido a Cristo, Deus tem operado maravilha. E eu louvo a Deus, porque foi a chamada de Deus na minha vida. Eu era, hoje, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas que vão na sua igreja, vão por esse fato de o senhor ser esbruxo, dele ou não, ou não? É pelo Ministério Normal hoje. Olha, 40% de pessoas eu digo que sim, as outras 60 não. Obrigado, professor. Mas você não dá consulta mais não, né? Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aconselhamento, né? Aconselhamento e o processo, né? Eu dou consulta. Eu dou consulta. Eu dou consulta. Pode ir no meu gabinete, que eu vou te consultar com a Bíblia, com o poder do Espírito Santo. Vou fazer uma oração. Como o senhor enxerga isso? No início, o senhor até falou, e o senhor trouxe uma palavra crítica em cima de pessoas que constroem muito ministério em cima de uma vida pregressa. Por quê? Sim, são casos e casos. Por exemplo, eu fui lutador de boxe, fui chefe de gangue, já cheguei com 14 homens da minha gangue, metralhar uma igreja de Assembleia de Deus, a bala para matar o pastor. Meu cunhado, DJ Peixota, que era do Furacão. Eu já passei dessa Assembleia, tá vendo como Deus faz? Eu vim lutar no Rio em 1990 para 91. Aqui, encontrei meu cunhado da Furacão e tal, enveredei pelo mundo do funk. Conheci droga, conheci a night do funk carioca, fui sequestrado na favela do Jacarezinho, torturado no Manguinhos para ser morto de uma forma tremenda e extraordinária. Deus me tirou de lá, pela oração da minha mãe, mandou um anjo e tal. Eu conto todo esse detalhe. Então, quando eu dou o testemunho, que tem até mais de um milhão de material espalhado pelo planeta Terra. Inclusive, fui para o exterior por conta do testemunho que foi. Eu conto no sentido que Deus pode libertar o indivíduo que está vivendo o que eu vivi. Rodava todos os morros aqui do Rio de Janeiro, testemunhando. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus me libertou e vai te libertar. Agora, tem indivíduos que usam esse testemunho de vida para intimidar, para meter um terror ou para levantar um dinheiro. Não vivem o testemunho hoje. Não tem testemunho de vida, mas vivem do testemunho. Eu matei, se era baitola, eu fazia isso, se era ladrão, eu roubava sem misericórdia, etc. Então, qual é a finalidade do testemunho? É mostrar para aquele que está vivendo essa situação que Deus pode libertá-lo. Perfeito. E para as mães, para os parentes, para as famílias, para a sociedade, que para esses indivíduos tem jeito. O evangelho dá jeito. E Jesus mandou fazer isso, né, pastor? Também fui muito criticado mesmo por testemunhar. Não, esse cara é testemunho, você não tem teologia, você não tem bíblia, você é pregador de testemunho. Então... Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero abordar esse lado e também eu creio nisso. Mas eu também quero ver o outro lado, porque existem os dois lados sempre de todas as histórias. Por exemplo, aquilo que a gente falou de diferenciar dar testemunho de ser testemunho. Tem muita gente hoje dando testemunho que não é testemunho. Teve há 20 anos atrás um encontro com Deus e desde então não teve mais nenhum outro. Nunca mais teve encontro, não se encontra diariamente, nada acontece. Como é que vocês enxergam esse tipo de coisa? E também de pessoas, às vezes, que entram em crise. Porque o cara nasce num lar cristão, tem uma vida normal, casa bem, a esposa é crente, ele é crente, todo mundo é crente. Ele vai nesse e fala, meu Deus, Deus fez uma obra gigante na vida dele. E eu, sei lá, parece que é tão morro na minha vida. Eu nasci num lar evangélico, sou crente, nunca tive problema e sou crente e vou para o céu, amém. As pessoas parecem que precisam ter um baque, enfim, se desviar e Deus alcançoe de modo sobrenatural para ter um testemunho para contar. Tem pessoas, às vezes, que estão até em crise nisso, acho que a fé delas é pouca. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não tem nada, volta já, já.